O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do programa De Mulher para Mulher, aqui na nossa programação da TV Tubar. Você que está nos ouvindo pelo rádio, pelo nosso aplicativo e também acompanhando a live no Facebook, curta, comente também, compartilhe. Hoje, sexta-feira, vamos estar falando sobre os 100 anos da Escola de Educação Básica Ercílio Luz, que para comemorar essa data tão importante, esse aniversário de 100 anos da instituição, a escola resolveu, juntamente com a sua equipe, promover um concurso de redação. E ontem, dia do professor, foi a entrega da premiação. Nós vamos receber a equipe e também os vencedores deste concurso de redação. Nós vamos estar conversando com a orientadora educacional, Ana Lúcia Rosa, Deise Rocha, que é assistente de educação, professor de língua portuguesa Maicon Viana, com a estudante vencedora do concurso de redação, ela que é da turma 901, Jaqueline Duarte Santos, e também João Vitor Goulart de Oliveira, que ficou em segundo lugar. Tudo isso e muito mais até as quatro e meia da tarde, aqui na nossa programação. E a gente começa, então, cumprimentando primeiro a Ana Lúcia Rosa, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, boa tarde a todos. Vamos cumprimentar também a Deise Rocha, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Magda, boa tarde a todos. Para a gente iniciar, vou pedir para vocês contarem um pouco sobre a programação que vocês tinham organizado, afinal de contas, não é todo dia que se comemora 100 anos, né? 100 anos é uma data muito importante, muitas pessoas, muitas personalidades, muitos empresários, muitos profissionais passaram e estudaram na Escola Ercílio Luz, as pessoas relatam com orgulho, né, todo o tempo de estudante, e aí vocês prepararam uma programação que, infelizmente, em função da pandemia, precisou ser alterada.